Eu Só Quero Por favor esqueça Se errei Por favor me perdoe E que culpa tenho eu Por me entregar inteiramente E que culpa tem você Se me entregou tão de repente Não se acanhe Esqueça o que houve Sem rancor Amizade Acabou nos levando Ao amor Esse caso somente Acontece A quem se quer bem Assim eu peço Convivência Vai se transformando Em amor Tão imenso Pode ir além Como nós Que por sermos amigos Amamos Também Nós estamos quase em desespero Com vergonha do que aconteceu Mesmo havendo Mesmo havendo Um amor verdadeiro Não é minha E nem posso ser seu E por isso vou ficar Sendo somente seu amigo Esquecer do nosso caso Pra viver de um modo antigo Dois amantes Que por necessidade Silenciaram Dois amantes Dois amigos que de tanta amizade Se amaram Dois amigos que de tanta amizade Dois amigos que de tanta amizade Se amaram Convivência vai se transformando em amor tão imenso, pode ir além Como nós que por sermos amigos, amamos também Como nós que por sermos amigos, amamos também Como nós que por sermos amigos A luz que ilumina sua estrada Faça de mim Pedaços do seu céu na madrugada Faça de mim, faça de mim Água pra matar a sua sede O vento que balança sua fede Na quietude de uma noite que te faz sonhar Eu quero um aconchego nos teus braços Ter a minha paz Eu quero ser a fonte de carinho Que te satisfaz Eu quero apenas ser sua metade Eu quero ser o amor da sua vida Eu quero ser o amor da sua vida O doce que mais gosta dos meus beijos Tira de mim 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 Me pegou Tira de mim Tira de mim Tira de mim Tira de mim Unimos dois corpos, matamos desejos Sem pensar que fosse nossa última vez E hoje foi surpreendido com o seu adeus Você deu as costas para os sonhos meus Estou só lembrança da noite passada Na fronha ficaram as marcas do batom que usava No espelho brilhete que me revelava Desculpe, querido, foi a última vez E hoje foi surpreendido com o seu adeus Você deu as costas para os sonhos meus Estou só lembrança da noite passada Na fronha ficaram as marcas do batom que usava No espelho brilhete que me revelava Desculpe, querido, foi a última vez Foi a última vez Pode crer, ela é o motivo de tantas canções Nunca mais sei que vou conseguir as mesmas emoções Pode crer, ela foi muitas vezes O meu chá de hortelã, meu calmante adequado Em outras vezes, seu sabor de maçã Me levou pro pecado Por favor, me perdoe Por te amar sem poder Te amar assim Mas você também foi o que foi Precisando afastar de mim Acontece que ambos mentimos Pra iniciar este amor A verdade chegou, descobrimos Só enganei a mim E você se enganou Pode crer, ela é minha lágrima Mesmo sendo prazer Ela foi meu exemplo de vida E nem posso viver Ela foi minha grande vitória A derrota maior Foi sucesso e fracasso Conseguimos asas pra voar E não temos espaço Por favor, me perdoe Por te amar sem poder Te amar assim Mas você também foi o que foi Precisando afastar de mim Acontece que ambos mentimos Para iniciar este amor A verdade chegou, descobrimos Só enganei a mim E você se enganou Acontece que ambos mentimos Para iniciar este amor A verdade chegou, descobrimos Só enganei a mim E você se enganou O que foi A verdade chegou, descobrimos Só enganei a mim E você se enganou Eu deitei pensando no pé, sem saber onde andará. Errei, compreendi esta verdade, a pessoa com saudade perde tempo em se deitar. Dormir, e quem disse que eu pude, a não ser que tudo mude, eu não durmo nunca mais. Saudade é uma dor tão caprichosa, chega a ser deliciosa, um momento em que dói mais. Ontem fez um dia que brigamos, um dia só e já me sinto louco. Parando pra pensar parece pouco, deitando pra dormir parece tanto. A gente quando ama sem sucesso, o sono pra chegar nunca tem hora. Além desta saudade que apavora, existe a incerteza do regresso. Ontem, ao deitar na própria cama, eu tentei fechar os olhos e pensar em mim somente. Porém, eu até de mim esqueço, um amor tem alto preço, vale mais do que a gente. Viver, tudo é muito relativo, nem o sono é possível, quando a saudade aparece. A vida já não tem qualquer sentido, a gente se vê perdido no lugar que mais conhece. Ontem fez um dia que brigamos, um dia só e já me circulou. Parando pra pensar, um dia só e já me sinto louco, um dia só e já me sinto louco. Parando pra pensar parece pouco, deitando pra dormir parece tanto. A gente quando ama sem sucesso, o sono pra chegar nunca tem hora. Além desta saudade que apavora, existe a incerteza do regresso. Foi igual a chuva molhando a poeira que está no chão Você foi chegando e se aboçando do meu coração Entrou pelas veias e encharcou meu corpo de tantas maneiras Que eu fiquei ilhada e molhada de amor pela noite inteira Feito a encharcou meu coração Feito a enxurrada, levando a folhagem que cai pela rua Você foi chegando até ter certeza que eu era sua Quando amanheceu você era saudade Não continuou naquela tempestade Eu que fui a vítima do temporal Chorei no lençol Você foi amor, vendaval e paixão Que me fez lembrar chuva de verão Que cai de repente, molha e vai embora Depois vem o sol Feito a enxurrada, levando a folhagem que cai pela rua Você foi amor Você foi chegando até ter certeza que eu era sua Quando amanheceu Quando amanheceu você era saudade Não continuou naquela tempestade Eu que fui a vítima do temporal Chorei no lençol Chorei no lençol Você foi amor, vendaval e paixão Que me fez lembrar chuva de verão Que cai de repente, molha e vai embora Depois vem o sol Então até amanheceu você Você foi amor Não é preciso se esconder Quando o sentimento brota Você não tem direito de não dar fação Quando o amor abrir as portas Quem sabe a metade que eu tanto busco Está em você Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Para mim não tem distância Não tem hora quando o amor se faz chegar Para que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Para que se esconder Quem é que te garante que não sou tão frágil E vivo cheia de conflitos Quem sabe a metade que eu tanto busco Está em você Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Para mim não tem distância Não tem hora quando o amor se faz chegar Para que se esconder Para que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Para que se esconder Se o amor é livre Pode vir Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Para que se esconder Se o amor é livre Pode vir Amigo Se você já bateu nela Não dá mais pra consertar O que passou O que passou Não volta mais Amigo Amigo Lave as mãos Pense direito Não repita o que foi feito Nunca mais Olhe pra trás Sim Supondo que ela se vá Você deve deixar Porque tudo acabou Esqueça Esqueça e não se atormente Caminhe pra frente Encontre outro amor Encontre outro amor Porém Se ela der O perdão E ainda Resolva ficar De novo De novo Não torne a bater Pois quem ama você Não merece apanhar Amigo Pra chegar a esse ponto Tanta coisa aconteceu Tanta coisa aconteceu Tanta coisa aconteceu Eu me ponho Seu favor Amigo Não se bate Em quem se beija Pode ser Que ela esteja Desejando mais amor Supondo Supondo que ela se vá Você deve deixar Porque tudo acabou Esqueça e não se atormente Caminhe pra frente Encontre outro amor Porém Se ela der O perdão E ainda Resolva ficar De novo De novo Não torne a bater Pois quem ama você Não merece apanhar Amigo Amigo Não se bate Já falei pra você O que repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Nem parte combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai Pode tudo Bagunça Agora calma Deixando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Na chameia Paramos Com tudo menos De nos beijar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Nem parte combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai Pode tudo Bagunça Me acalma Deixando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos beijar agora Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que saco A de tudo Bagunça Me acalma Reixando o indeciso Sentimento Fica em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos beijar agora Vem cá Vem cá meu tengo Ai, 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 ai Vem me fazer chamego Ai, ui, 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 ui Vamos misturar Polca e gaian Pra ver no fim De tudo O que é que dá Vamos misturar Nossa emoção O cara Amar, 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 amar O que entra por dentro E não sai O que bola e remexe Quer mais É o sangue Que salta da veia É o fogo Do amor que incendeia Vem cá meu tengo Ai, ui, ui, ai, ai, ai Eu te canto Ai, 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 ai Tu me faz Ui, 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 ui Vem mais Vem cá meu tengo Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá meu tengo Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá meu tengo Ai, ui, ai, 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 ai Vem cá, beguinho Vem cá, meu tengo, ai, 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 ai Vem me fazer chamego, ai, ui, ui Teu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo, ai, 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 ai Vamos misturar polca e baião Pra ver no fim de tudo o que é que tá Vamos misturar nossa emoção Cantar, brincar, amar, amar, amar O que entra por dentro e não sai O que bole e mexe mais É o sangue que salta da veia É o fogo do amor que incendeia Vem cá, meu tengo, ai, ui, ai, ai, ai Eu te canto, ai, 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 ai Vem cá, meu tengo, ai, ui, ai, 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 ai Vem cá, meu tengo, ai, ui, ai, 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 ai Na janela do meu quarto Eu vejo você sozinha Eu também aqui estou Morrendo de amor Querendo te ter Você finge que não me vê Disfarce e vai tirando a roupa Eu aqui na solidão Pergunto pro meu coração O que preciso fazer pra deixar de ser Só seu amigo O que preciso fazer pra ter você Aqui comigo Eu quero ser seu homem Ser sua paixão Eu quero ser o dono Do seu coração Eu quero ser seu tudo Sua vida Nada mais Me interessa Só você E nada mais O que devo fazer neste mundo Pra ser dono de nós O que preciso fazer pra deixar de ser Só seu amigo O que preciso fazer pra ter você Aqui comigo Aqui comigo Eu quero ser seu homem Ser sua paixão Eu quero ser o dono Do seu coração Eu quero ser seu tudo Sua vida Sua vida Sua vida Nada mais Me interessa Só você E nada mais O que devo fazer neste mundo Pra ser dono de nós Eu quero ser seu amor Eu quero ser seu amor Eu quero ser seu homem Ser sua paixão Eu quero ser o dono Do seu coração Eu quero ser seu tudo Sua vida Sua vida Sua vida Nada mais Me interessa Só você E nada mais O que devo fazer neste mundo Pra ser dono de nós